Ó, aqui no Colombo as novinha tão demais Aqui no Colombo as novinha tão demais Dançando no paredão, jogando a bunda no pai 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 Desce, sobe meu talento, assim tu me satisfaz Desce, 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 desce Desce, 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 desce. Jogando a bunda no pai Desce e sobe o meu talento Assim tu me satisfaz Desce, 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 desce É um shake, esquece E